Então, vamos pra casa. Rico? Prontinho, tá feito. Tô livre, que beleza. Miserável. Porra! Não se afoba, não. Os túmulos e o cofre proibido usam barreiras ocultantes. E como não tenho energia amaldiçoada, sou praticamente invisível. Os feiticeiros ficam ocupados nessa época. Se você sabe onde ficam as portas, percebe um monte de buracos. Tá uma confusão lá fora. Mas acontece que tem um problema. Se eu uso uma ferramenta amaldiçoada, a energia que vem dela me impede de passar despercebido. Ainda não terminei de falar. Eu carrego uma maldição que consegue guardar objetos, sabia? Não precisa nem dizer. Sei muito bem que a energia do espírito amaldiçoado me impede de ficar invisível. É por isso que eu faço ele diminuir ao ponto de caber dentro do meu corpo. Então, normalmente, eu ponho minhas ferramentas lá. E daí, eu guardo ele no meu estômago. Os órgãos de um homem invisível também são invisíveis, não é? Entendeu agora por que não usei nada no começo? Foi por isso. É desse jeito que eu consigo atravessar qualquer barreira carregando todo tipo de ferramenta. Não daria pra surpreender o do Hikugan se eu não estivesse invisível. Concorda? Chega! Como é que você sabia que as portas levavam aos túmulos? Não adianta. As pessoas deixam muitos rastros. Cheiros, pegadas. Tinha outra mulher no caminho pra cá. O que houve com ela? Deve ter morrido. Entendi. Então, você merece mesmo morrer. Morrer. O dragão arco-íris é o mais resistente. Manipulação de maldição. Que besteira. Ele ativa um domínio simples que nos obriga a não nos atacarmos até eu responder a pergunta. Você não faz o meu tipo. Consigo absorver espíritos que se renderam. Vou travar as armas. E depois é só usar a força. Seus pais abençoaram vocês. Depois que você morrer, esse não esquece disso. Mesmo com essas bênçãos, foram todos vencidos por um primata feito eu que nem sabe usar feitiço. É o que significa o nome do meu filho. Pode soltar. Tá aí a hospedeira. O cadáver de Hiko Amanai. Parei o pagamento como combinamos. Nós contratamos o assassinato esperando que ele fosse fracassar. Achei que fosse reclamar um pouco mais. O culto da estrela foi fundado no período Nara, quando o mestre Tengen começou a pregar. A sociedade jujutsu e as organizações religiosas são antagônicas. Ele falava dos fundamentos mortais dos feiticeiros, enquanto espalhava o budismo pelo Japão. E o que nasceu dessa disparidade foi nosso culto da estrela. Feiticeiros jujutsu ganham muitos privilégios. Nos dedicamos a permanecer como não-feiticeiros. A associação do hospedeiro do tempo. Também por isso, somos uma religião monoteísta que adora o único Deus absoluto. Por outro lado, medidas drásticas fariam os feiticeiros nos destruírem. Se nossos fiéis vissem que fomos omissos no processo, estaríamos perdidos. Achávamos que perderíamos tudo, mas a verdade é que vencemos. Então por que naquela hora você não matou a empregada? Eu te falei, não foi? Eu percebi que o alívio de ter resgatado a empregada com sucesso desgastaria mais ele. Mas no fim, deu tudo certo. Aliás, pode parar de ficar me explorando, tá bem? Que tal a gente comer com essa grana? É ruim, hein? Só me meto com você se for a trabalho. Ou no inferno. Fala aí. Há quanto tempo? Tô me sentindo novinho e foda. Eu entendi a essência da energia amaldiçoada. Reversão de feitiço. Certa resposta. Energia amaldiçoada é energia negativa. Ela consegue fortalecer o corpo, mas não consegue regenerá-lo. Quando você varou o meu pescoço, tem que multiplicar essa energia negativa por si mesma pra criar energia positiva. Isso é uma reversão de feitiço. Eu desisti de contra-atacar e me concentrei totalmente na reversão. Mas falar é fácil. Eu nunca tinha conseguido usar também. Esse moleque tá delirando. Você perdeu porque não me degolou quando teve a chance. A nossa luta só começou. Vermelho. Sua aberração. Beleza. Nenhum osso quebrado. O primeiro é o poder de parar. O uso neutro do Mukagen. Essa onda de choque agora. Foi uma aplicação do Mukagen? A reversão de feitiço? Vermelho? O segundo é o poder de atrair. A versão amplificada do Mukagen. Azul. Então ele pegou a energia positiva gerada pela reversão. Jogou dentro do Mukagen que já nasceu dentro dele. E o terceiro e último é o poder de repetir. A reversão de feitiço. Vermelho. Tem uma coisa estranha. Vai morrer. Desculpa. Amanai. Eu não odeio ninguém. Eu sinto muito. Eu nem estou bravo por você agora. É que nesse exato momento. O mundo parece perfeito. Entre o céu e a terra. Sou o mais honrado. Você era membro do clã Zenin, né? O bom de ter um feitiço passado por gerações. É ter um manual de instruções. O problema é que... Mesmo no clã Koju. Apenas alguns tem esse conhecimento. O ruim. É que os detalhes do feitiço vazam muito fácil. Por isso sabe tanto a respeito do Mukagen. Lapso e reversão. Vazio. Ele era provavelmente o feiticeiro mais poderoso da atualidade. Eu me desviei da minha essência. Foi nesse momento que eu perdi. Eu me recuso a trabalhar de graça. Normalmente eu só teria dito isso. Eu queria rejeitar ele. Botar ele de joelhos. Eu não tinha abandonado esse orgulho. Não respeitar a mim. E nem a mais ninguém. Quer dizer alguma coisa antes de morrer? Nadinha. O meu moleque vai ser vendido pro clã Zenin. Faça o que bem entender. Saturo. Já encontrou com a Shoko? Já foi ela que me curou. Eu pisei na bola. A culpa não é sua. Shoguro. Quer matar eles? Não. Não faz diferença. Do jeito que eu estou, duvido que sentiria alguma coisa. Não faz diferença? Então... Por que fazer? Porque é importante. Principalmente... Para um feiticeiro Jujutsu. Aplausos... Aplausos... Aplausos. Aplausos.